Fala gente, hoje estamos indo conhecer um imóvel, um condomínio Riviera em Shangri-La Uma bela casa, uma casa de 170 metros quadrados, 4 suítes, nova Convido você aí a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar um joinha E vamos conhecer esse belo imóvel, chega comigo, vamos ver mais Fala gente, voltando então, estamos de frente a casa, é uma casa terra, 170 metros quadrados Pé direito alto, com 4 metros de altura, parece um sobrado, 4 suítes independente Aqui é o abrigo do carro, ele deixou ali sem nada em cima Pra aí o cliente quiser colocar um vidro, um acrílico, fica a opção Ou até mesmo uma planta que possa cobrir ali Aqui é a entrada do imóvel, com a abertura de porta pivotante E mais a abertura ao lado aqui da garagem com PVC A abertura de PVC Vem comigo, vamos conhecer esse imóvel Fala gente, estou aqui dentro da sala do imóvel, do living aqui São 3 ambientes, estar, jantar, integrada, cozinha Olha o pé direito dessa casa terra Tem mais de 4 metros aqui, muito legal, bem bonito Aqui é a lareira, vou mostrar pra vocês Lareira já com espaço pra colocar a linha ali Então aqui ser a sala de estar, ali a porta de entrada pro votante Aqui a cozinha integrada, aqui a sala Note que até tem umas tintas ali novinha Aqui a área de serviço, aqui do lado A área de serviço Que dá acesso ao parque dos fundos que a gente vai conhecer depois Então aqui uma outra vista panorâmica da sala Um living bem espaçoso, grande mesmo Aqui uma porta que sai pro jardim Aqui à esquerda, a gente tem um lavabo já prontinho Tá com cuba, torneira, né? Um lavabozinho aqui E vamos conhecer então, gente, a parte privativa, os dormitórios Vem comigo, vamos lá À direita eu tenho a primeira suíte aqui Como as aberturas são automatizadas e a casa ainda não tem luz Então tá um pouco escuro aqui Mas não vi o que eu consigo fazer Aqui então é o banheiro da suíte, a primeira suíte, tá? Deixa eu mostrar pra vocês As portas são todas de PVC Aqui aço escovado, né? Aqui é o box da primeira suíte com nicho, né? Olha os detalhezinhos das pedras Já com chuveiro de água quente, ó, prontinho Espéria elétrica também, se precisar Esse é o primeiro É a primeira suíte Agora vamos conhecer a segunda suíte Vem comigo Então na frente da outra suíte Temos a segunda suíte Vamos conhecer aqui o banheiro primeiro Aqui está prontinha já Com pedra de granito, com a curva, sobrecuba Detalhe do nicho também na parede Aqui, a gente tem o tamanho do dormitório Toda a casa, tá gente? Toda ela é rebaixada em gesso Note que em cima da janela aqui de PVC Existe um detalhe no gesso Ali, deixa eu chegar mais perto, ó Existe um dente no gesso ali, ó Isso ali se chama um cortineiro À espera, pra te colocar uma cortina automatizada também Rodapé de PVC também De 10 centímetros Todo quarto Vamos conhecer agora a terceira suíte Vem comigo Então gente, na terceira suíte A gente entra aqui direto Da de fronte ao banheiro Também já prontinho Com a curva Detalhe do nicho na parede Olha que mudou agora o acabamento É um branquinho bem clean Também já prontinho Com chuveiro de metal a gás Aqui o tamanho do dormitório A janela aqui está um pouco aberta Essa casa também é bem iluminada pelo sol Ela tem um pátio grande Nós vamos ver ali depois Agora vamos conhecer A última suíte Que pra mim é a melhor Entrando então aqui, gente Na quarta suíte Deste imóvel Aqui A gente tem conhecimento Aqui do banheiro Direto do banheiro Também com detalhezinho branco Já com chuveiro Com a cubinha pronta Também, ó E aqui o quarto Que eu acho que a suíte maior é essa Por que que ela é melhor, Diego? Essa aqui O que que tu acha? Porque assim, amigo Essa suíte Ela tem a janela virada Para o norte Onde pega bastante sol Tem bastante iluminação Bastante ar, no caso, né? Também prontinho Piso porcelanato É aquele que imita Cimento queimado Bem bom Isso aqui é fácil de limpar Também com cortineiro Toda rebaixada em gesso Tá? Diego, eu notei que No gesso aqui Não tem nada Como é que o pessoal Vai botar uma lâmpada? Como funciona, tá? O eletricista Ele vai ter que furar o gesso E tem uma espera ali Então ele vai Tipo com ferrinho Ele vai pescar O fio E vai colocar Onde o proprietário quiser Que a luminária é ali Que é mais pra cá Mais pra lá É assim que funciona E esse detalhe aqui Se chama negativo No gesso também, tá? Gente, a casa está à venda Muito boa essa casa Bem construída Bem acabada Acabamento show de bola O padrão dela Construtivo é alto, tá? Condomínio Riviera Shangri-La Eu vou colocar o link Aqui das fotos Do condomínio Fique à vontade, tá? Se você gostou Dá uma ajuda aí Curta Ative as notificações E até a próxima Um abraço Tchau 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 Tchau